3, 2, 1 Fala seus loucos, sejam bem-vindos R2Players, eu sou o Sandalias E continuando aqui, agora vamos falar com a Leaf Pai Profano Pai Profano, vai ser um cara que tá profanando alguma coisa Se eu tivesse umas 16 flechas e acertasse umas 15 flechas eu matava aqueles caras Devoto Tranquilamente A Leaf também tá querendo invadir essa porra O Alden No Alif, agora eu vou falar com a Leaf Falar com o Pai Profano O Alif, não é Alif? A Birna, que a mulher é a Birna Eivor Tchau! 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 Ahem. 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 Oh, cara, mano. Quer dizer, vamos entrar de fininho. Oh, cara. 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 Eu vou pegar. Vou pegar você. Oh, cara. 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 Eu sinto muito bem. Sinto muito. Let's see. Oh, cara. Oh, cara. Oh, cara. Oh, cara. Oh, cara. Vem. Vem, Leaf. Sai daí, Leaf. Caralho. Estou indo bêbado. Obrigado. Obrigado. O número 83. Tá. Fechou ali o cara que eu não consigo bater. Aqui o X-X. Agora o próximo é... Falar com a Birna. Eu acho que antes... Eu vou lá pra Reventor. Dá uma construída. Que eu tenho coisa pra construir agora. Aí... Já. 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 tudo que passar tem sub-menso suficiente para construir o bagulho do maluco ali esse aqui meu assentamento vai para o nível 2 sede dos ocultos sede dos ocultos mais coisas para mim poder achar sede dos ocultos em london 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 E SPOIL THE SURPRISE? Onde que ele vai saltar aqui? Eu já faço mais saltos de costas! Onde que ele vai saltar aqui? 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 O que é isso? 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 O que é isso?